Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já peço desculpas que não era minha ideia colocar um outro vídeo agora no ar, sendo que há poucos minutos eu acabei de colocar aqui no canal o vídeo de como enfrentar a Medusa. Até se você não viu, vai lá dar uma espiada que tá bem legal. Mas, para tudo, eu não consegui me conter porque a Ubisoft acaba nesse exato momento de disponibilizar pra nós um vídeo mostrando aí o que teremos como conteúdo pós-lançamento do jogo. E galera, mano, tá absurdo. Esse conteúdo está absurdo. Obviamente que vocês precisam ver e por isso eu trouxe, beleza? Vamos dar mais piada? Claro, né? Mas antes, deixa o seu like aqui pra dar aquela força no canal que vocês sabem que ajuda bastante. E dá uma espiada também na descrição do vídeo. Você encontra a vaquinha que nós fizemos pra ajuda aí ao canal pra poder tá comprando a versão full do jogo, beleza? Quem puder ajudar, tranquilo. Quem não puder, só alegria do mesmo jeito. Só de você estar aqui já é um prazer muito grande. Bora lá ver esse negócio. O vídeo começa, galera, com o diretor explicando que essa vai ser a maior produção de conteúdo pós-lançamento entregue por eles na franquia Assassin's Creed. Começando pela Season Pass, teremos aí dois arcos bem maciços, segundo ele, com histórias novas e mais que interessantes, meu. Ambas as histórias, ambos os arcos, né? Serão divididos em três capítulos cada um. Então teremos seis novos capítulos após lançamento, né? Na Season Pass, pra galera poder curtir aí. O primeiro arco tem o nome ali Legacy of the First Blade. Puta merda, mano! Finalmente vão contar na franquia a história do maluco que usou pela primeira vez a lâmina oculta, né? E o nosso protagonista ali em Odyssey vai aprender o porquê, né? Trabalhar na sombra aí pra atingir os objetivos da luz. Se estou ansioso, vocês não fazem ideia, mano. Esse arco já começa em dezembro desse ano, o primeiro capítulo, tá? O segundo arco, mano, inacreditável. Se chama The Fate of Atlantis. O destino de Atlante da cara. Ai, meu Deus! Velho, inacreditável. Eu não pensei que a empresa colocaria na história Atlante da cara, o reino perdido. E tudo indica aí que isso vai mostrar pra nós aí a origem da primeira civilização ou alguma coisa próxima a isso. Também estou ansioso. Essa DLC, né? Esse arco vai ser lançado na primavera de 2019. Primavera americana, tá? Se já não bastasse, o diretor explicou que quem comprou a Season Pass vai ter direito aí a jogar novamente Assassin's Creed 3 na versão remasterizada. Cara, como eu queria jogar de novo a história do Connor. E agora vou poder fazer isso em HD extremo demais, né? Como conteúdo gratuito pra todos os jogadores, entre os capítulos, né? Entre um capítulo e outro das DLCs, teremos aí o que foi chamado de histórias esquecidas, histórias perdidas da Grécia. Pequenas missões com personagens já conhecidos da trama principal e personagens novos pra que sempre os jogadores tenham, né? O que fazer dentro do game após terminar o conteúdo principal. Isso é muito legal. Segundo o que ele explicou também, teremos desafios semanais, tanto em terra quanto no mar. E quando vencermos, né, esses desafios, vamos ganhar moedas que poderão ser trocadas aí por equipamentos únicos, raros, dentro do jogo. Galera, é muito conteúdo bom e não dá pra ficar sem. Então, se você vai comprar o game, já aconselho comprar com a Season Pass pra tá recebendo pós-lançamento toda essa caralhada de conteúdo bom, né não? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado ansiosos, porque eu fiquei muito ansioso com isso e tô doente pra chegar o outubro e começar a jogar, né não? Deixa aí seu comentário, o que você tá esperando, se você gostou da notícia, se não, se vai comprar o jogo, se não vai comprar, se vai acompanhar por aqui pelo canal. Espero que sim, né? Eu só terei a agradecer. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!